Música Estamos aqui na Unimed Rio Branco, onde hoje acontece a premiação para os prestadores da rede Unimed. Vamos conversar aqui com o Dr. Júlio Eduardo, que é o nosso diretor de mercado e vai falar aos nossos telespectadores qual é a importância de incentivar a qualidade, a excelência e a adequação profissional da rede prestadora Unimed. Bom, nós estamos no terceiro ano que a gente tem o prazer de receber os nossos prestadores premiados. Nessa edição são mais de 50 prestadores que evoluíram na gestão, que melhoraram o serviço que entregam para os beneficiários da Unimed Rio Branco. Sucesso dá trabalho e só é feito porque muitos contribuem. Então, a Unimed Rio Branco prioriza os seus parceiros na capacitação, na devolutiva daquilo que cada um pode melhorar para que a gente possa estar aqui hoje reunido agradecendo e premiando aqueles que entendem a importância da gestão de qualidade. Alex, qual a importância da clínica Espaço Vital conquistar esse selo de excelência que é o nível ouro? Olha, é um motivo de muita satisfação de toda a minha equipe de prestar esse serviço junto à Unimed e a nossos clientes. A gente sabe o quanto foi exigido pela Unimed para se conquistar um título de tão grande importância e tentar cada vez mais melhorar e continuar sempre adquirindo o selo ouro. Música